Ter seu carro renovado, o interior do seu veículo renovado de novo, é seu carro cheirando a carro novo. É meu amigo Newton Estética, vai tirar os odores, os ácaros, os fungos, vai tirar o coronavírus, vai tirar de tudo aí ó. Deixa seu carro novo de novo, cheirinho de carro novo, tá? Entra em contato com meu amigo Newton Estética, é o 988197022. Repita, 988197022. É Newton Estética também no Instagram. Tô falando pra você do meu amigo Newton Estética, 988197022. Um abraço pro meu amigo Newton. Vou pro intervalo, quando eu voltar do intervalo...